Ó, você pediu uma resposta do universo e a resposta é essa, se prepare para fechar e administrar um grande negócio, você sabe que é com você que eu tô falando, você pediu em oração e essa é a resposta, se prepare para administrar e fechar um grande negócio. Eu tava até esperando ir pra um lugar claro, aqui onde eu tô estacionado, pra poder gravar esse vídeo pra você, mas não importa, né? O que importa é a claridade das palavras, a claridade de Deus, tá bom? Então, recebe essa bênção aí pra sua vida, você sabe com quem eu estou falando, né? Pra você que pediu aí uma resposta. E aqui você sabe que não tem conversa fiada, né? Aqui tem mensagem do universo pra você, respondendo as suas orações. Beijo, beijo, tchau, tchau, namaste, xalom e até o próximo vídeo. E se você quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram, arroba Leleco Criando Universo, no blog Erupa Lele Oficial, TikTok e Kawaii Leleco Criando Universo, YouTube, meu canal de oração e afirmações, sempre com orações e afirmações novas, lá, ensinamentos novos pra você, sempre, quase todos os dias. Beijo, beijo, tchau, tchau, namaste, xalom. Se cuidem, recebe essa bênção aí que é pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.